E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Aí é que o dó vai derrima, vai que exposição só bateu. Ouve mentira da minha vida, as batalhas inteiras, isso pra mim é coisa de mente que dá ligeira. Meu pai não é polícia, ele é mente de capoeira, por isso que me ensinou a levanta das raseiras. Então levanta da raseira, que nós não é levanta, mas é por respeito, então se prepara que a mente só vai ser no seu peito. Ó, o maior é que você, qual é? Louca, você tá na raseira, mas ainda tá no pé. Eu luto de uma fé, mas quero um banco de couro, eu tô lutando e vou te dar um apavoro. Ele quer me enganar, se for deu um menino novo, voadora, vai no peito e se vê igual visouro. Demorada, puta, é só que na parada, você é visou, vai comigo arrumar nada. Desabio porque que eu vou fazer uma parada, errei, mas só que vai tomar muito velada. Mano, tem pra gente, tudo velada, esse cara aqui tá achando que é uma fiesta. O tuvelo certo, quando a verdade dói, vai no perigo, ela se apoiou pra quem achou que era playboy. E a chota é a sensação que eu não tava na defesa, eu não achei não, porque tu tá disso, eu tenho certeza. Aê, cê tá ligado no cuido da sua vida, tenho coisa pra fazer, é muita rima na batida. Tá cuidando da minha vida, o predador e a presa. Aê, por mim, você julga por natureza, foda-se de ser playboy, você tem certeza, não é você que faz o corre e bota a comida na mesa. Mas fala de balançando e batendo, porque isso aqui não é roubo. Você vai ter que entender agora que eu tô rima no esporte, a parceira, eu não sou bobo. Você não tá entendendo que mais dois como tamo rima, não tamo homem, já no topo. Eu não sou lobo e pele de cordeiro, não sou próprio cordeiro, que essa se matou do tecido louco. Foda-se, tá ligado. Eei, 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 uou, 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 uou. Então, guri, pode vim aqui pra ver de cara no meu olho, nessa aí eu te mostro agora como que eu não tenho medo. Pode ser lobo, pode ser cordeiro, de qualquer forma eu te garanto, hoje que a religião tá mais cedo. Pô, cedo, tá ligado, isso é tudo isso, não tô te entendendo, você tá desafiando. Pra ficar lá pra baixo, ou vou quitar o seu nível, o dia tava alto, mas agora tá... Eu olhei aqui, pra deixar você falar, sem me encarar, você conseguiu travar. Por isso que infelizmente agora você quer falar que eu ataquei a tua, sua crença, eu te ouvi isso que eu te mato. Não, não, muito pelo contrário, sua vitória também é a minha, então lá pra eu falar bem. Hoje a religião veio parar, já tá mais cedo, infelizmente você vai dormir cedo também. Vou dormir cedo, esse fato que cê falou, tá ligado nessa que eu te mostro como que pra mim cê é mochila. Claro que eu vou dormir cedo depois que eu trombo, é o garão do trombo que a menina não cogila. Fala mesmo que eu vou dormir mais cedo, da hora, moleque, cê ainda na fila. A diferença é que cê dorme com a cabeça pesada, e eu vou com ciência tranquila. Se você quiser minha cabeça tá pesada, o que eu te explica, se você não entender o parceiro, a cabeça tá pesada, pois senti o dela, tem muita rima. Eu tô pensando no meu futuro, eu tô pensando em tudo aquilo, que cê não evoluiu. Nossa, hoje ela vem doente, então toma minha rima que dói um tribo de uma vez e tá cio. Oh, 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 oh. Olha o bem, olha o bem. É, amor. Trai o tribo de uma vez e tá de um cê tá ligado nessa que a gente pode ser verdade. Aze pro minha vida, quando ela tá comigo, então acho que essa porra é minha mortalidade. Cê fala isso agora, mas curi, olha na minha cara, pode te voltar caráter. Cê pode ser penta do mar, eu garanto que você não ganha igualidade, sem quantidade. Eu mando décima por um minuto, quando cê não manda nada eu fico puto Quando você chega aqui e pede pra mim na batalha, garanto sua família sai de luto E agora eu saio de lute, king, você não entende por isso, a cara se vive Não importa o quanto bate, se enquanto vai levantar, nunca escutou o rock Cê tá agora vindo do ringue, cê tá ligado e eu não ligo de essa porra de netete Da minha mentira, quando eu saí da minha casa, levantei da minha cama, não me entupo de repente Porra, mais cinco que é você, cê tá ligado e dá de um rimo na vertente Eu vim aqui pra bater rima e você sai, eu tô cagando para cada um dos suponentes 3, 2, 1, e lá Já tá com essa ou as questões, o Jota em cima na batida Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva Mas dessa vez as questões não se vai ser dissertativa Pois mata no rap e tem que ter justificativa Tem que ter justificativa Jota, cê não me incomoda Deixa que esse beat trova E você falou que é prova Olha só como cê perde Sua rima é amadora Se é prova, o aluno nota 7 ao terror da professora Essa é tão clichê quanto a do conteúdo Que já tem quatro anos nas batalhas que eu escuto Mas na humildade você não comove Eu tô fazendo pivê numa nave tirando a prova dos nove Tá tirando a prova dos nove Mas é a prova de bala Quando tem quadro cê prova que é um X9 Aí que vai passar Essa é a ocasião Se cê batalha de sangue eu tô pronto pra agressão Sabem por que agora eu já concordo Anotou Rap que é mais pesado por isso que eu não discordo Eu tô no aborto Eu já concordo X-OB paulistana na sua mente JP só beat bordo Top beat bordo Anotou Agora que o WM já chega no beat Ele pega e te decola Cê fala sobre a porta Da hora né irmão Vem, 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 vem É o WM, abordei a missão Eu tô na missão Mas eu faço o chão Você começou Copiando o chão Nem dei, nem dei A cortar a missão Mandei, mandei O seu corpo pro caixão Mandei, mandei seu corpo pro caixão Mas eu fico aqui fazendo Meu freestyle, ideia e vão Minha rima é igual Yu-Gi-Oh Eu rimo e é essa vida Caixa virada pra baixo Vire o W ressuscita A intenção sempre é boa mano Fazer rima nunca pronta E nunca atoa Eu chego junto e a barata Tá tonta Vai voltar tranquilo Que meu zarço vale ouro Agora eu de mistura Eu de amassar esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabam com a barata Num pique Da bomba atômica Da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas é gordão Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas vale lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedrotadora Amedrotadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas segue pra virou a noite de boca Se eu for Se eu chego você compra Demorou parceiro Mas eu faço de R a P Pedir o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê Agora o bagulho é louco É matar ou é morrer Eu sou a barata voadora Foi pra cima de você Então vem pra cima de mim Que eu tenho a chinela na mão E não vai arrumar nada Liste, risca, macrão Aê parceiro O bagulho é o seguinte aqui Cê pode vir pra cima Que nós é o style free Cê não é o style free Seu problema era Cadê Dedry? Palma, sua amiga Pra sua vaca Ah, ah, yeah, yeah S-T-O-K Sete vai além Toda batida Sabe, não é meu maluco Porque eu sou guerreiro Olha, eu sou parceiro Você falando do seu estilo Eu de picota Tem corte Tem gozinha, sou guerreiro Ei, só que você tá ligado Faça o freestyle Você não vai ganhar Falte sua carne Não é valiosa Minha carne Vai, vai, vai Não que uma picanha Ei, tempo do churrasco Você tá ligado Mano, que eu faço Steve style Que você é frengu Se cortar sua língua O churrasco Com certeza É pro mês inteiro Ei, mano, você não é guerreiro Faça o freestyle Que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch Pra você ter ideia O que é o flow verdadeiro Ei, mano, você tá ligado Pra ter de verdade Que você é iniciante Olha o brinquedo Essa pérola Mano, te ensinando Você não sente a bunch Só que você tá ligado Faça o freestyle Mano, já mando aqui Hoje meus olhos São de tromalina E hoje minha vitória Igualzinho Rupi E hoje minha vitória É o brinquedo É o brinquedo É o brinquedo Vai falar de fog Comigo agora Mano, tá ligado Que você vai morrer Pode falar de fog Vou ensinar a coisa A você Você é montanha Calma, seu moleque O que é uma montanha Pro mal, né? Do trepe Tá ligado Calma, tá ligado Vou falar de novo Tá ligado Tá ligado Vou falar de novo Tá ligado Tá ligado E a carne não vale nada A carne preta é mais barata Comentado Como eu faço Você não vai pegar Vou fazer isso aqui Mano, eu vim Só pra te matar Quebra meu espelho Você é tão ruim O que é o espelho Fala isso Espele em mim Quem tá fazendo isso Não vai dar aqui pra você O que é isso Eu faço Mano, isso que é R.A.P Mano, calma lá Chego agora MC Flow verdadeiro Desde 2018 Fazendo isso aqui No áudio você falou Que sua bloca dispara Um tiro por minuto O que será isso Mais ou menos Seria meio tiro Em 30 segundos Que você teve Pra você me atacar Tá vendo só Que você marca a touca É meio tiro De meia bala De meia palavra MC meia boca Arrm... Tereserver... É meio bala E aí É meio bala Entre esse meio A boca que ganha Hoje você te fala Aliado Já que você tá parando Que sua palestra Sua atitude Não fecha sua boca Seu poeta calado Sabe, cante, bota, amigo, é uma salha, tchau, tia Uma hora eu vou, posso pisar e em 30 minutos dou um pião da mente sozinha Meu Deus não tá percebendo o quanto você é ridículo Eu ganhei de você, mano, a gente foi meu maior título Você vai escutar tudo, eu não sou um poema calado Livro da mente, não criar do mundo Sabe, filha do mundo, deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa Acho que esse pedido da batalha é a sessão, mas fica de conversa Eu tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia virou promessa, não sou promessa, não sou profeta Eu sou fora de profeta, muito pelo contrário ao meu irmão Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse É quem sonha com o Ex, eu moro e salvo o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele fica mostrando Ele falou que é o profeta do século Me desculpa, sou a queda do ano Eu não sou profeta do século Agora falava na minha boca Tá vendo como você fala muito? Na real Você é o toca Porque você é o Apocalipse É o Cavaleiro da Morte Se o papo combina cadê os seus 10 mandamentos do hip hop Eu sou do interior e cavaleiro sempre andar de cavalo E sabe que eu tô batendo nesse beat agora Nunca que eu faço feio Sou do interior e pode avisar pra esses caras da capital Que minha charrete tá sempre feio Pau! 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 Pau!